Só finalmente abrir minha barraca do beijo, o meu beijinho vai custar R$1 no dia de hoje, né? Agora eu só preciso esperar uma pessoa que eu gosto muito, só que ela não sabe ainda, eu tenho vergonha de falar pra ela Que eu gosto tanto dela, né? É a Japinha, gente Espero que ela chegue logo O que? Sorveteria, sério? Onde? Aham, e eu não vai dar, Pedro Sorveteria, sorveteria lá, Lavonter Lavonter? Como assim Lavonter? Ela é de outro país, né? Ah, de outro país, legal, gostei É bom ele sair de um sorvete ali É da onde Lavonter? A Lavonter, você come a Lavonter Ah, entendi, mas Pedro, olha só, eu não tenho nenhum pra isso, porque hoje Vou fazer o que? Ganhar umas beijocas Beijocas, rapaz Olha ali, vai lá, vai lá na frente Sério? Não tem nada aqui na frente Aqui, Sorveteria, vem aqui o letreiro Barraca do beijo, um real Barraca do beijo, um real Estouzinho, estouzinho Olha, segredo Eu não tenho real, mas o sorvete foi três reais Vai, não Não, 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 sai fora O que foi? Oh, assim, você sabe? Pode ficar com o sorvete e comprar com o seu nome É o seguinte, você sabe assim que eu gosto de uma certa pessoa Ah, eu sei, você gosta da... Qual que é o nome dela? Esqueci Nossa Qual que é o nome? Começo com o J, né? J? Aham Olha, você não vai enferrar não, hein? Olha, brincadeira, brincadeira Ó, mas olha só, eu fiz específicamente pra uma pessoa chamada... Começo com o J Chapinha, né? Não, você acha que eu ia fazer isso? Ah, comece com o J? Júlia, né? Certeza Tô brincando, tô brincando É, é, é Ó, vai ficar um raio, vai ficar um raio Ó, não Ó, é um segredo assim Me ajuda Por quê? Se a Mika passar aqui do lado e tal, eu posso, né? É, claro, fica à vontade Mas olha só Ó, eu posso até o Market Market? Lá vem É, eu começo a cantar Barraca do beijo, barraca do beijo Oh, oh, oh É só um real É só um real É pra você conquistar o Blank Não Vixe Eu não fui estado Eu falei assim Ó, é o seguinte Tá no raio? Sozinho, você deixa passar pra você? Claro, claro que pode participar Mas olha só Se a J, eu ia passar aqui Você beija ela Claro que eu vou ver É só brincar a regra, né? Aham Beleza, beleza Tá bom E o tribofo vai ficar pra você? Não, o tribofo vai ficar pra você Calma Aí, agora eu tô roubando Nossa Meu amor, que isso, hein? Desse jeito você vai conquistar todo mundo, hein? Você vai conquistar sabe quem? A porta Quem? A porta, né? Não, não, brincadeira Ó, barraca do beijo Um real Quem quer beijinho, meu Um real Um real Se for beijão, sai de graça Meu Deus do céu Se for beijão, eu tenho que ter coragem Ah, é, eu tenho que ter coragem Aham Aham Barraca do beijo Um real Quem vai correr Barraca do beijo A gente tá complicado Você tem certeza mesmo que vai vir, gente? Porque, ó Isso deve ter aqui Não tá chamando muita atenção, sabe? Claro que tá chamando atenção Você podia ter feito do outro lado Porque aí chamava atenção Da cidade que traz, entendeu? Do outro lado? Mas por que do outro lado? Porque aí ficava pra praça Então as pessoas passam Faz sentido Mas aí aqui também tem a rua Porque as pessoas passam no bem aqui, não? Nossa senhora É verdade Tem que ter um ponto Mas tudo bem Barraca do beijo Um real Barraca do beijo Bota a promoção, hein? Promoção? Quantos? Deu beijo é 10 real 10 real? É Caríssimo, caríssimo É 1 real Nunca ouviu falar na tática? Ó, se algum vale 10 reais Você fala que tá na promoção Ah, mas peraí, peraí, peraí Nossa senhora Esse cara é brulhento, hein? Vamos tomar esse aqui Ô, que carro, hein? É pequeno, é menino Sei, claro Não conheço essa aí, não Nossa, ela é mó rica Oi, garota Oi, garota Tudo bom? Como você tá? Barraca do beijo, 1 real Barraca do beijo, 1 real O que que você tá? Ela não fala muito, não Acho que ela é meio Ela é meio É, como se eu não Daqui o negócio de trelo Poxa, foi embora Ela foi embora Poxa Poxa Ela não queria eu ver de novo Ela foi embora Poxa Oi, ué Não falou nada Não tem que falar nada Ela olhou e falou Do que era deste Ela é, tá bom Vamos pro barco do beijo Barraca do beijo Eu acho Eu acho que ele tem que sair Da barraca do beijo Eu? Você que tem que sair Olha só Você é o único ponto vermelho No negócio laranja Claramente você vai Espontar o pessoal Tá, tá voltando Ixi Nossa, agora ela fala? Agora ela fala Eu acho que ela foi estacionar o carro, né? Nossa, mas foi longe, hein? Me pensa, gente Vocês podem ficar quietinhos aí, tá? Claro, fica quieto Tá, ó Mas, senhora A unha Senhora Nossa, senhora Tem vaga Tem vaga em tudo que é casa Mas só estacionar lá na frente É porque eu não queria ficar perto dessa coisa Que vocês chamam de barraca Nossa Nossa Nossa, que que é isso? É isso aqui Não chegue perto É horrível Eu nem queria Moça, olha só Olha só, moça Aí a gente não quer aparecer ali Um real de show, não É barraca do beijo Um real Olha, todos meus seguidores Querem saber Como é a vida de pobre e feio Ridículo Alex Estranvala Que eu não sou muito bom nas câmeras Ele não é bom nas câmeras Desliga isso Desliga isso Não, não, não Olha A gente tá cobrando um real Um beijo Desliga isso aí Senão a gente vai Ai, ai Incostei na barraca Que nojo Nossa Não dá mentidinha, né? Namora Essa garota Me deixa Opa Essa garota Me deixando bolando Não molou Ela tá me deixando bolando Literal, velho Sai embora daqui, garoto Faça Eu tenho que ir Faça Eu tô perto O que que foi, garoto? Nada Ó, ó Quer saber? O que que é essa jossa Que vocês estão vendendo? Barraca Eu estou vendendo o meu beijo A gente está vendendo o beijo Eu vou fazer uma caridade pra vocês Acho que vocês estão precisando Claro Calma, vou te ajudar Vou te ajudar É que só pensou Essas pessoas mais ricas e bonitas Passam nessa barraca do beijo Entendeu? Como você é rica e bonita Você pode ir embora É claro Você não precisa comprar, né? O beijo Você sabe ler? Aparentemente você sabe ler Você não conseguiria, né? Você não conseguiria Não Me desafiando Não, não Você acha que eu, Pedro Eu ia te desafiar? Nunca Ainda mais beijar eu, né? Eu não falei Já que você está de terninho Pode ser você Se prepara que eu vou tirar foto, tá? Vai, vai Ai, tá, toma Que isso? Me dá um porquê, rapaz Valeu, valeu Valeu Ela tem 200 reais, meu filho Que que é isso? Eu não tenho um beijo de minero Não tenho problema Ai, seguidores Eu só fiz isso por vocês, tá bom? Eu gravei tudo É horrível Nunca façam isso, pelo amor de Deus Me segue na rede social Meu arroba é Superman Não serve ele, gente Podem derrubar a conta deles Meu Deus, tá, tá Vamos logo pro próximo, né? Pelo amor de Deus Essa daí veio de carroça, né, Pedro? É, não Demorou Carroça Agora é minha vez Não é possível Ou é uma garotura Você sabe onde compra Colchão? Eu tô com sonho Fala de novo, fala de novo Comprar colchão Que foi? Bafo de carvão Que? Bafo do quê? Bafo de carvão Eles vendem um beijinho Um beijinho? Sim Você pode escolher Não, é um doce beijinho É um beijo É um beijo mesmo Já passou alguém aqui hoje? Já passou três Já passou quantas pessoas aqui hoje? Já passou três aqui hoje? Quem foi o último de vocês a dar um beijo? Ele Fui eu Eu dei um beijo Então Vou beijar o laranjinha Toma Obrigado Olha, ganhei um real Eu ganhei esse aí também E aí? Um beijo Claro, claro É aqui, né Foi mais que eu tô um pouco nervoso Tá bom Tá bom A propósito Se um dia você quiser ser rei dos dragões É só me ligar Tem meu número atrás da moeda Eu acho que esse aqui já é dragão Desde que nasce Ah, é? Como é que é? O que é isso? Já é Dragão desde que... E você sabe o que é? Ah, ah, não Olha aqui O churro O churro O churro O churro O seu churro é que você é um pulo Ah, é? Eu sou o gato de botas Prazer Tá bom Baraca no beijo Nossa, mas que bafo Eu falei pra você Tá com cheiro de carvão Ah, rapaz Cheiro de carvão, meu filho É Cheiro de... Sabe do que? Ah, próxima Chegamos sim Tem um beijo venenoso Nossa, chega longe Fica longe O que é que é isso? Ah, que beijo venenoso Qual beijo você quer? Ah, não, não Eu queria um... Ele é especialista em beijar cobras Você toma uma capa de jujuto É a minha casa, né? É a minha casa Por quê? Hum Ai, eu tô agora a você Eu? Não, dá um beijo aí Cuida pra gente encolher Tá bom Ó, eu tenho... Sem encolher, tá bom Ah, não, senhores Beijo, né? Beijo, né? Eu tenho veneno em você Desculpe Um veneno Tô ganhando, hein? Tô ganhando, hein? Estãozinho O que foi? Lá, tô inchando, hein? Para comigo Você não pode Estou Estou Uma picada E aí, o Pedro Eu queria falar não, mas Eu quero comprar um beijo Comprar um beijo? É Obrigada Tá bom, vou lá O que a gente quer não passa, né? Então, né? A Japinha não apareceu até agora Nossa senhora Tá bom Barraca do beijo Um real Vamos de mil Cinquenta centavos Aqui tá vendendo sushi de graça Verdade Sushi free Ó, se vocês querem um balu Sushi Ixi, aquela lag complicou Essa aí você não pode fazer Ô, essa Finge que eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu não tô aqui Eu sozinho Eu não tô aqui Oi, Japinha Não, essa aí é Mayumi, seu louco Mayumi? Aham Mas a gente nem tá em maio Meu Deus do céu É fevereiro Oi, Mayumi Como é que você tá hoje? Pode falar pra mim Você fez essa barraca aqui Só pra me beijar, não? É claro, Mayumi Eu quero te beijar É a Julia 2, filho? É A Julia 2 Como assim? Nada, nada, nada É que você não viu a última vez Não, ninguém Ninguém, ninguém Não, amor Olha, você pode escolher Um beijo do Pedro Entendeu? E eu não Não, eu quero ser Eu souzinho Eu sei Que você fez tudo isso Pra ficar comigo É, ele Ele até fez uns lobes carnudos Pra te beijar agora E não foi um beijo de cobra, hein? Eu souzinho Tá bom Tá bom É um real, Mayumi Um real, tá? Um real Eu sou quanto você quiser Tá bom Beijinho É só um, né? É só um Tá bom Pronto Eu quero um Não, não, não Tem uma regra Tem uma regra Só pode um beijo Eu vou mais Vai, vai Tá bom Tá bom Pronto Chega Chega Não, não Já chega Pode ir embora Tchau Que que você tá fazendo, meu filho? Que que você tá Não, não, não Sem mais um Não, não, não Tem mais um Acabou A regra A regra é só dois beijos Por pessoa Não, é mais um É Mayumi Não, é mais um É Mayumi Mayumi, isso Mayumi, acabou Mayumi Mayumi É o último É o último Você vai pagar mais Se eu te der um milhão Você casa comigo Não, não Não caixa Não caixa Ela é doida Pedro, se expulsar ela Desavio extra Quem achar o troféu Escondido pela cidade Glória Um abraço E um beijo Aham Aham Se você mostrar pra alguém Se você mostrar pra alguém Você vai ver Ah, beleza Beleza Alguém vai ter que fazer Um bônus Barraca do beijo Barraca do beijo Um real Tô ganhando, hein Beijei uma cobra A Mayumi Beijou uma cobra? É, você beijou Só a popular, né? Ah, popular? Ah, ah, é Me dei bem, né Me dei bem Aqui tá complicado Você vai amar essa daqui Você vai amar essa daqui Deve ser uma princesa Deve ser uma princesa Ai, donzel Andrei, cruz, deusa Agora eu pedi um adeus Não é só a deusa, não Deusa? Eu sou a deusa das cobras Deusa das cobras Já que você É que eu vim Acabei de fazer uma viragem Agora, porra Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa, você tá com uma barraga do beijo Não, nossa Nossa, você tá com uma barraga do beijo Né, menino Eu acredito Isso É um real, tá? Um real A questão é o seguinte Eu não tenho lábios Eu não tenho lábios Você não tem lábios? Claro que tem Deixa eu ver aqui Quatro? Sim, sei Vai logo Beija Vai logo Tá bom, tá Vai Aqui Tá, obrigado, obrigado Nossa senhora É um bote Nossa senhora Calma aí Calma aí Tem pena pra todo mundo aqui Bote, bote É um bote Beija, filho De novo Dois 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 Nossa senhora Não é melhor Legal, legal Tá Foi só isso Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos na sua casa Tá Falta vinte e cinco beijinhos Vinte e cinco Eu tenho dó de você Você tava zoando a cobra Aí você bebeu a própria pedra Você bebeu a própria pedra Por que eu beijei a pedra? Nada Você vai entender Você vai entender Tá bom, Pedro Olha só Temos Três opções ainda O que? Beijar A gapinha A mica E Você beijar a gapinha E eu beijar a mica O que mais pode aparecer aí? Ó Na cidade Tem o Alex Tem a coelha Tem o Gui Tem todo mundo Ah sim Tudo bem Tudo bem Vou continuar fazendo meu merchan Barraca do beijo Tá sentindo o cheirinho bom? Cheirinho do que? A mica não deu certo A gente ia saltar aquela loja A mica, a mica, a mica, a mica Poxa vida Eu só queria o iPhone 49 Cadê a gapinha? Cadê a gapinha? Nossa senhora Meu filho Oi, barraca do beijo Barraca do beijo Barraca do beijo Calma, calma Barraca do beijo Barraca do beijo É Barraca do beijo Um real Gente Quem que eu tô fazendo a barraca do beijo Eu tô fazendo a barraca do beijo Cadê a gapinha lá? Não tá com vocês não? Está Você não sabe Que a gapinha ela foi Porque eu tô ajudando ele É, tá ajudando Calma assim Cadê a gapinha, gente? A gapinha A gapinha Alegria? Cadê a gapinha, gente? Mas já que eu tô ajudando Eu não posso pedir uma ajuda Claro que pode Ele participa também A partir de agora eu tô trabalhando A partir de agora? A gapinha ela foi viajar pro Japão Pra ver a família Vai ficar 15 dias fora Ah, entendi Você é um idiota Eu tô sabendo Cadê o Alex? Um real aqui É, o Alex eu não sei onde ele tá Que pana Ah, mas o Pedro é só Ele tava fazendo hora extra desde manhã hoje Ele beijou todas Calma É, é Não, olha aqui Mentira Aí, foi Pode beijar o Alex agora Vai Que? Você tá de sacanagem Comer caro Gostei Olha, eu vou dar um Vai, aproveita Promoção só Vai foda Eu vou dar esse um real Se der um real a mais O Stan vai tirar a foto E vai postar na internet Não, não faço isso Não faço isso Ah, ele vai? Eu sei segredos dele Não, não Olha só Baca do beijinho real, tá? Alguém vai querer um beijo, gente? Alguém vai querer um beijo? Vai, amiga Seu beijinho Tá bom Eu vou querer um beijo do Do Mentira Eu não quero um beijo do Entrou Ah, todo mundo beijou Menos Eu te dei a plaquinha É verdade Você pode beijar a plaquinha Mentira, bem A japinha Só uma coisa Uma tal de Mayumi Ah, gente Eu preciso ir Sai pela sua barca do beijo Olha só, gente Eu preciso ir Tem um vídeo seu na internet Com a tal de Mayumi Não, não tem nenhum vídeo Não Não, não tem nenhum vídeo A japinha curtiu a foto Eu acho que isso não é coisa boa Deu ruim Ela tá beijando Tira o ponto Agora vai ter que pagar Eu achei que eu ia beijar o peso Por um segundo Eu fiquei com medo De Deus Bom, gente Perdão, gente De tirar a barca do beijo Tá? Obrigado Tchau Ah, eu tenho que desmontar Aham, você foi para o estipode Agora você estipode A japinha não tava Eu não acredito Eu fiz tudo isso aí, Val Eu fiz tudo isso aí